A CIDADE NO BRASIL Oh, firme está o meu coração Despertarei a alvorada Te darei graças pela manhã Oh, Jesus Oh, acima dos céus O Teu amor leal se eleva Tua fidelidade alcança as nuvens Contigo eu vivo a partir da Tua vitória Oh, Jesus Meu Senhor Grandes são Tuas obras Manifestam majestade e poder Santo e intermível É o Teu nome É o Teu nome Teu amor dura para sempre Tuas promessas não me enviarão Saúde para todo o meu ser Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, oh, oh Acima dos céus O Teu amor leal se eleva Tua fidelidade alcança as nuvens Contigo eu vivo a partir da Tua vitória Oh, Jesus Oh, oh Meu Senhor Grande são Tuas obras Grande são Tuas obras Manifestam majestade e poder Santo e intermível É o Teu nome É o Teu nome Transforma o deserto em Teu jardim Brás vida ao emo, ó Senhor Faz que o solitário vive em família Vem com Tua glória Vem com Tua glória e o Teu poder Desperta quem dorme, ó Senhor Um avivamento na Tua igreja Transforma o deserto em Teu jardim Brás vida ao emo, ó Senhor Faz que o solitário vive em família Faz que o solitário vive em família Vem com Tua glória e o Teu poder Vem com Tua glória e o Teu poder Desperta quem dorme, ó Senhor Um avivamento na Tua igreja Transforma o deserto em Teu jardim Brás vida ao emo, ó Senhor Faz que o solitário vive em família Vem com Tua glória e o Teu poder Desperta quem dorme, ó Senhor Um avivamento na Tua igreja Grande são Tua obras Grande são Tua obras Manifestam majestade e poder Santo e temível É o Teu nome 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 Com ele